Não pense que sei de Dano por ser mais velho Nem que eu irei brincar com seus sentimentos Nossa primeira vez, não tem problema Não chore, não tema Isso não é tudo, meu amor Calma que aqui estou Muito menos pense que sou como quem tirou sua inocência Sei que ele te magoou, não falou mais do tema Mas o tempo passou E aqui estou Para falar de amor Entregue-se Se choro ou temo é por você E foi Deus quem te trouxe pra mim Para te amar por toda a minha vida Sinta-me Sou homem que morre contigo, amor Te respeito e nasci pra você Mulher da minha vida Há quem pise na rosa e pense que ela mochou Mas fui escolhendo para reerguer Sempre te amarei Sempre te amarei Sou homem que morre contigo, amor Eu te amo e vivo por ti Minha linda querida Não chore mais Não chore mais Não importa seu passado Perdão por chegar tarde Mas Deus tinha me enviado Te mostrarei que isso não é tudo no amor Seus sentimentos gritam os ventos São tão puros Para somos uma só pessoa Essa vida tem tantas coisas belas Música Inevitável, você corre nas minhas veias Você é a loja mais bela, minha alma é sua Esqueça aquilo, por favor, te imploro Sou todo seu, de corpo e alma, corpo e mente